Tudo está começando agora Vamos juntos conquistar Para todos o melhor Bote fé nesse amanhã Tão presente desse sol Desse céu, desse mar Dessa gente amiga, esta anciana querida Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quero a força forte da esperança Ajudando a construir Horizontes perdidos na desilusão da cor Vamos escrever uma nova história A hora é essa, chegou e vai acontecer É um novo tempo pra pensar Pra se agregar e agregar Viver, viver, viver Coloque a família no pensamento Tudo é possível, nada está tão distante